E aí Só Vai falando Você está sem bateria Você não quer sem óleo Como é que você não quer sem óleo Como é que você não quer sem óleo O que é isso Olha Isso que é sem óleo Olha aqui O que? O que é que tem? Isso que é sem óleo Só do que? Não, só do velho Você não quer amanhã? Eu acho que é ele E aí Não, só do velho Olha Não, só do velho Não, só do velho Não, só do velho E o grande! E o que você vai fazer? E o que você vai fazer? E o que você vai fazer? Olá! Onde está o fogo? Onde está o fogo?